Oi, tudo bem com você? Bom, então hoje vamos falar um pouco sobre o culto ao deus Pan, o deus das manadas, revoadas e da selva das montanhas. Pan é um deus pastoral, bucólico, protetor dos pastores e caçadores, aquele que vive nas montanhas, florestas e cavernas. Porém, também está bastante relacionado ao pânico, palavra essa que possui origens fonéticas em seu próprio nome. Pan é um deus que foi amplamente cultuado em Arcádia, onde vivia nas florestas tocando sua flauta e perseguindo as ninfas. Nos principais mitos, Pan é filho de Hermes e uma dríade, uma ninfa das árvores. Em decoência de uma visita de Hermes à Arcádia, Pan é participante de muitos mitos, inclusive de um episódio onde ele ajuda Zeus na batalha contra o monstro Tifeu, mito que resultou na criação da constelação de Capricórnio, como um presente de Zeus para Pan. Pan também pode ser relacionado ao mito do sátiro Marcias, que desafiou Apolo para uma competição musical. Pan também é considerado o deus da profecia rústica, em mitos que, inclusive, apontam Pan como aquele que ensinou a arte mântica ao deus Apolo. Inclusive, em Arcádia, havia um santuário dedicado a Pan, onde havia uma ninfa chamada Erato, que atuava como sua profetisa. Pan também é considerado um companheiro da deusa Réia, Sibeli, que também é uma deusa das montanhas selvagens, bem como o bastante próximo do deus Dionísio. Pan, inclusive, é um personagem bastante frequente nos mitos desse deus. Para Pan, todos os animais selvagens domésticos são sagrados, mas em especial as cabras e ovelhas. Suas principais plantas são o pinheiro e os juncos, ambos relacionados e presentes em seus mitos. Suas principais ofertas envolviam olíbano, incensos e óleos aromáticos, leite, pães, bolos, músicas e celebrações. Seus principais epítetos são o grande, o dos pastos, o caçador, doador de pastos, aterrorizante, aquele que liberta e aquele que vagueia pelo mar. Bom, então é isso. Essas são algumas informações sobre Pan. Espero ter ajudado e tchau, tchau!